Música Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor, e Ele me respondeu, Ó Senhor, livra-me dos mentirosos e dos falsos. Mentirosos, o que será que Deus vai fazer com vocês, hein? Como será que Ele vai castigá-los? Ele os castigará com as flechas afiadas de um soldado e com brasas. Viver entre vocês me faz sofrer tanto como se eu morasse em Mezeque ou entre a gente de Quetá. Há muito tempo que estou morando com aqueles que odeiam a paz. Quando falam de paz, eles falam a favor de guerra. Música 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 Música